Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Meus amigos, uma região autônoma de Honduras chamada Próspera irá adotar o Bitcoin como moeda legal. Um anúncio foi feito pelo governador da área, Joel Bongar, durante uma palestra na Bitcoin Miami. Localizada na ilha de Roatan, Próspera é uma das zonas econômicas especiais dentro de Honduras. Essas regiões funcionam com autonomia em relação ao governo central, podendo estabelecer políticas econômicas próprias e até mesmo tendo leis e polícias independentes. A novidade do Bitcoin e outras criptomoedas como moedas legais foi oficializada em um comunicado para a imprensa publicado no site oficial de Próspera. Com a medida, as transações de cripto não estão sujeitas a taxas por ganho de capital e impostos poderão ser pagos em Bitcoin. No comunicado, também é dito que os comerciantes locais terão suporte para aceitar criptomoedas e que também será aplicada uma política de Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente. Além disso, a região irá emitir títulos públicos em Bitcoin, algo que está nos planos de El Salvador, mas ainda não se concretizou. Ao permitir que Bitcoin bonds sejam emitidos por municípios e governos locais, em tal conformidade com os padrões KYC e AML, de classe mundial, a Próspera está permitindo que comunidades locais tenham acesso direto ao crescente mercado global de criptomoedas, que foi de quase 2 trilhões em 2021 e é esperado ultrapassar 30 trilhões até 2027, afirma o comunicado. E bom pessoal, mais países seguindo o mesmo caminho de El Salvador e adotando Bitcoin como moeda legal. Os governos desistiram de tentar proibir em cima de leis, uma vez que o Bitcoin e as criptomoedas sempre contornam isso. As leis criadas agora são afim de cada vez mais arrecadar em cima da população, pois é da própria natureza estatal. Claro que o ideal seria ver o Bitcoin sendo adotado livremente pelas pessoas, independente do governo. Mas ainda assim, é válido reconhecer isso como uma grande iniciativa, como algo bom para o mercado, pois sempre significam um sinal verde aos olhos daqueles que têm receio.